Olá galera Nupekiana, olá nação Nupekiana, é um prazer, é na Rave estarmos de volta aqui com mais uma curtinha do Nupek. E essa é uma notícia quente, atenção vocês que fazem parte desse vitorioso mundo nerd, vamos divulgar o Sandman, seriado que estreou no streaming Netflix. No comando do barco do mundo nerd do Nupek, César Lotufo e Daniel Oliveira. E aí, não esqueçam, não esqueçam, antes da notícia, das inscrições, de deixar seus comentários e likes se gostarem, de tocar o sininho das notificações para receberem as matérias dessa super equipe do Nupek, que trabalha de forma voluntária e ama educação com quadrinhos. E mais, não esqueçam de divulgar o melhor canal acadêmico de educação e quadrinhos do Brasil. Então, mais uma vez, só lembrando aqui, mostrar o nosso Sandman e vamos falar um pouquinho da série, que nós já maratonamos, pô, é incrível, fantástico. Ela foi criada por Alan Heimberg e fez a sua estreia no dia 5 de agosto, agora, 5 de agosto de 2022. Já maratonamos os 10 capítulos, é sensacional. Então, como nós dissemos, são 10 episódios incríveis. Não vou dar spoilers. Essa série é baseada na famosíssima HQ da DC, com selo vértigo, escrita pelo laureado roteirista, quadrinista Neil Gaiman. A série em quadrinhos foi lançada em 29 de novembro de 1988, ou 1988, com data de capa de janeiro de 1989. A mesma foi encerrada no número 75, em outubro de 1993. Na TV, Tom Sturridge faz o papel que cabe a Morfeu, o rei dos sonhos. Kindlein Christy vive Lúcifer, a lourinha vive Lúcifer, né? Kindlein. Kirby Hall Baptist está no papel de morte, da morte. E Boyd Holbrook vive o coríntio. O mago, só para dar uma entradinha aí para vocês. O mago Roderick Burgess, vivido pelo Charles Dance, tenta capturar a morte para conquistar a vida eterna. Mas eis que aprisiona, por engano, Morfeus. E ele fica aprisionado lá durante décadas. Acho que vai ter um século, sei lá. Como é que é, Daniel? Quer saber o que vem depois? Caraca, meu irmão. É de arrepiar, mas nós não vamos falar, não. Assista a série. Leia o material de Sandman, muito bom. Pessoal, até a próxima. Tchau, tchau, tchau.